As leituras de hoje abram a noite do coração e são uma invitação, uma oportunidade de reflexionar sobre a vida e a relação de nós como de igreja, porque todos somos igreja. Mesmo os democráticos soferem, desde o seu hogar, desde as casas, vivem com a comunidade e mesmo quando há entre as líneas e dificultades porque em toda a família há, ali brilha a igreja doméstica. Por isso, a palavra de Deus hoje proclama que o reino de Deus não é sobra pelos homens, é sobra de Deus e que a comunidade cristiana deve ter confiança total com a relação de Deus. Em a primeira leitura do profeta Ezequiel, nós contemplamos que nos faz recordar que o lago nasce de uma pequena cintura. E o profeta Ezequiel deseja transmitir para nós outros o mensagem de esperança. Deus não se olvida de supoio. Aí a metáfora é a primeira leitura que está relacionada pelo evangelho, em que o autor sagrado já tenta interpretar que o álbum que o profeta Ezequiel é a unha, onde onde o nome se alimenta de muitos pátanos, é o próprio Cristo. E cada álbum representa um povo. Por isso, em Cristo, em Ele sentou, não há fronteiras, não há língua, não há graça, não há discriminação. Se nossa fé não brilha a alma com esse desejo de Ele sentou, cuidamos desta graça. Ele prometeu ser que era o que ele proclamava muitos anos antes. E no Evangelho virá esse grande desejo de Ele sentou, que não há fronteiras entre nós e especialmente entre os povos. Nosso Senhor Jesus Cristo é o perdão de nós, o maravilhoso ser que Deus afrontou em la Tierra. São Paulo proclama aos coríntios o desejo de repousar, descansar em Ele, Senhor, com Deus e com Cristo. Ele está disposto a continuar a missão, hasta quando Deus irá. E, porra lá, nós outros tenhamos esse desejo de sempre. Porque, às vezes, também, ele encontrava outras outras que hão pedido já passar desta vida para a palavra. E, às vezes, com as pesquisas, com as ruedas, com a soledade que o São Paulo nos ensina em segunda leitura, que, se ele sentou, ainda não nos há que amar, devemos pedir sua graça para continuar com a ressurreição. Porque, cada dia, é isso, placerá pela ressurreição que o Senhor ensinou em nossa vida. Queridas famílias, de Santa Maria de hoje, Nuestro Senhor é o Cristo, o Pai do Reino de Deus, a uma nação em vida. Também é o Senhor, Deus, que homem verdadeiro, sentiu-lhe santo. Quando agarrou essa comunidade de São Marcos, em parábolas, e como não explicava a mente, solamente, a seus apóstolos, aí, alguns intérpretes, hão dito que ele se enlouçava muito triste. Porque muitas pessoas recebiam esperando o milagre, esperando, solamente, recebiam. E não tem nenhum gratidão em seu coração. Por isso, aquele Senhor, também nos convide e nos invita a reunir-nos estas palavras, la de la semilla e el grano de mostaza. Elas revelam la naturaleza e la dinámica del reino de Deus, que está acontecendo desde o sagrado coração de Jesus, passando por la história e chegando a noestros dias, em uma realidade concreta. Contemplamos em la parábola de la semilla, que o ritmo do crescimento do reino de Deus é excelente. Somos chamados a actuar como todos os campesinos, que siembram e amarram com paciência. A semilla paga e amarram com paciência e crescendo direitamente, e, inclusive, sem a participação do reino de Deus é a força vital do reino de Deus, garantizando o reino de Deus, e o reino de Deus é a força vital do reino de Deus. Às vezes, nós outros paramos e, quizás, já nos vejo essa pergunta, o que que, às vezes, viramos para os custódios e cuidam pelas coisas, pero em uma sembra não há nada que custodie. E a semilla termina e cresce. Por isso, no mesmo, a palavra de Deus abra o nosso coração. Dejemos nossas preocupações em mãos do Senhor. Dejemos de morrer tanta luz e às vezes, casa com o dia a horários e a tristeza, porque não temamos e esperamos em Deus. nos falta a fé, verdade? Por isso, hoje, as leituras são um pobre taça para nós outros, e tememos, quizás, a fé que a um não chega ao granito de mostaza, porque, se duvermos o tamanho do granito de mostaza, falaríamos das fontâneas de nossas dificuldades, vinte e de vida, e elas, com toda a certeza e graça de Deus, seriam translatadas. Por isso, nada negou que renovar, e no dia de hoje, nossa confiança, primeiro em Deus, mas também, no coração imaculado de Maria. Ela nos ensinará o caminho da paciência, nos ensinará a esperar. E ojalá que a alma de Deus que salve Maria, imprime com o nosso coração esse desejo, essa voluntária, de esperar sempre, e ele se deu. Assim seja. Amém.